A CIDADE NO BRASIL 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 O condensador ativo na República do Cazeristão foi destruído e a fenda agora está inacessível. Agora somos o único país com acesso ao inframundo. Essa situação abre novas estratégias e perspectivas militares. Agora lançaremos novos programas para descobrir recursos de energia e desenvolver aplicações militares. Já encontramos formas de combinar entidades e soldados humanos e isso é só o início. Agora, isso é mais importante do que a corrida espacial ou recursos nucleares. Nós descobrimos um mundo novo. Um mundo para conquistarmos. Isso é o começo de uma nova era para nosso país. A cúpula do Pentágono está te incomodando. Eu fiz o que queriam que eu fizesse. Não é mais da minha conta. Bom, fizemos a nossa parte. Fizemos a coisa certa. O mundo não precisa da terceira guerra mundial. O que é que você vai fazer? Eu não sei. Preciso de um tempo para... Para descobrir... Descobrir o que eu quero. É, mas você? A CIA já planejou tudo para mim. Alto escalão, carrão, reuniões no golfe. Ainda não tenho a resposta, mas eu vou considerar. Olha... Jody, eu sei que foi complicado entre nós. E nem sempre fizemos a coisa certa. Mas talvez possamos recomeçar. Tentar construir uma coisa juntos. Depois de tudo o que passamos, talvez possamos dar certo. Eu não estou pronta. Eu preciso de um tempo. Me desculpe, Ryan. O que quer que você faça, Lembre-se que sempre pode contar comigo. Ah, você está aqui. O Nathan está te procurando. Vamos, eu te levo até o escritório. Tchau, Ryan. Ah, quer saber? Eu tenho uma garrafa de uísque no meu escritório para dividir. Tá afim? Não, eu acho que não. Vamos. Não me faça beber sozinho. É um bom uísque. Então eu encontro você. Tá legal? Vamos, Jody. Ryan é um cara legal. E acho que ele gosta de você. Eu sei. E eu vou fazer tudo o que eu puder para que funcione. Ok, chegamos. Me liga que eu pego você. Ok. Não importa o que Nathan diga. Cuidado. Jody. Pode entrar. Jody. Que bom que você está segura. Eu cumpri a minha parte do acordo. Agora é a vez da CIA. O que diz respeito a CIA, você não existe mais. Agora você, Elizabeth North. Identidade nova e vida nova. são 500 mil dólares. Por serviços prestados. Isso deve ajudar a recomeçar. Obrigada. antes de você ir, eu queria pedir uma última coisa. quando minha mulher e minha filha desapareceram naquele acidente, há 15 anos, eu também queria morrer. Eu chorei muito. batendo minha cabeça na parede, tentando descobrir por quê, por quê, por quê elas. Eu nunca mais poderia abraçá-las. Era como uma ferida que não curava. mas aí você apareceu. E eu percebi que elas ainda estavam sempre aqui junto a mim. Eu só não conseguia ver. O governo me deu o que eu precisava para estudar o inframundo. Estavam interessados em aplicações militares, mas eu só queria ver minha família de novo. Levou alguns anos, mas finalmente eu consegui criar isso. oi, queridas. Elad. Laura. Sinto tanta saudade. Eu venho vê-las todos os dias. Logo estaremos juntos. Eu estou trabalhando com um condensador modificado que possa se comunicar com as almas do inframundo. Falar com os mortos, Jodie. Dá pra imaginar? O que você quer de mim? Eu quero que me ajude a falar com elas. Quero ouvir as vozes delas. Quero dizer a elas o que eu estou fazendo. Até eu terminar minha pesquisa, só você consegue fazer isso. Nathan. Nathan, elas morreram. Estão no inframundo agora. Não podem trazer elas de volta. Desculpa. Eu não posso ajudar. Eu não escuto as vozes delas há 15 anos. Desde o dia em que elas falaram através de uma garotinha. Você. Eu encordo. Jodie. Faça isso por mim. Me dá as suas mãos. Fala. Assim. Fala. 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 Deixe-nos ir, Nathan. Está nos machucando. Tem que nos deixar ir. Deixe-nos morrer! Você! Você está mentindo! Ellen não disse isso. Foi você! Você mantém eles aqui. Estão sendo despedaçados entre dois mundos. Não é verdade! Você está mentindo! Eu sei que querem ficar comigo de novo! Eu sei que querem ficar comigo! Você queria falar com eles, né? Você ouviu o que eles têm a dizer. Tchau, Nathan. Espero que fique em paz. Tchau, Nathan. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Jody. Tchau, tchau. Me ajuda, Nathan. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Nos leve até ela, Hayden. Mostre o caminho. Ok. E agora? Por aqui. Por ali! Algo se ouve. Quer que a gente pegue o elevador? É isso? O que é isso? Merda, guarda. Deixa comigo. Posso ajudar? Cole Freeman, tenho autorização nível 3. Ele está comigo. Desculpe, Sr. Freeman. O senhor não tem a autorização correta para esse nível. Talvez você possa abrir uma exceção. Eu só quero mostrar aí... Lamento, senhor. Essa área é classificada como nível 4. O senhor não tem as credenciais. Tem que nos fazer passar, Aiden. Mesa 42. Alô? 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 Deve ser um erro. Pode checar de novo, por favor? Cole Freeman e Ryan Clayton. Alô? Desculpe. Você está na lista. Desculpe. Pode passar. Obrigado. Pode passar... Muito rápido, Aiden. Nos leve a Jordi. Por aqui Aqui Vamos 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 A Jody está aqui? Jody! Tira! Tira! Nathan! Então, ele vai desativar o campo de contenção. O quê? Por que ele faria isso? Ele ficou louco. Ele acha que vai trazer a família de volta. Temos que detê-lo. O campo de contenção. Oh, Deus, ele conseguiu. Ele conseguiu! Quer ajuda? Não. Não estou bem. Não estou bem. É por aqui! Não! Não! Ainda tem uma chance de reativar o campo. Se não for tarde demais. Nós não podemos detê-los. Oh, não! Sai da minha frente! Clayton! Me tira daqui imediatamente, Clayton! Gente, Clayton, é uma ordem! Considere isso minha demissão. Vocês todos vão morrer aqui! Nós todos vamos morrer! Não funcionam! Não consigo parar o condensador nem reativar o campo! Nós não podemos saber nada! Vamos sair daqui enquanto dá! Tem mais uma coisa... Agora não há nada! Rápido! Estamos sem tempo! Tá fazendo o quê? Esse é o campo de condensão portátil. Vai me proteger o suficiente para chegar no condensador e acionar a destruição manual. Pode ser a única chance de fechar a fenda. É uma aposta, mas a melhor que tem. Você tá maluco, Cole? Temos que sair e deixar os militares limparem a bagunça deles. Não há nada! Não há nada! Tudo bem! É uma aposta! Evacue o prédio imediatamente! Repito! Evacue o prédio imediatamente! Cid! Sempre achei que morreria aqui no perói! O sol negro está no centro de Gurdon. Jamais alguém foi lá, então é impossível prever o que tem lá. Quanto tempo temos depois de ativar a autodestruição? Ele foi desenhado para ser acionado remotamente. A explosão vai ser praticamente instantânea. Não vamos voltar. O condensador fica do outro lado da porta. Temos companhia. Ainda não viram a gente. É a nossa única chance. Nossa, espero que esteja certo. O nosso passeio no inframundo vai ter um fim desagradável. Judy, não se aproxime deles. Vamos! Não, não se aproxime deles. 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 Eles suspiram! F***! Merda. Jody! Eles estão vindo! Não! Não! Você não podia fazer nada, Jody. Aí. Temos que sair. Temos que sair daqui. Rápido. Eu sou só um negro. Vamos acabar com isso. O que é isso? Não tem ouvidos. Continue. Quem são eles? Almas. Almas perdidas. Estão por todo lugar. Eu sei. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Não. 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 Eu senti saudade. Eu senti tanta saudade de vocês. Só você pode consertar isso, Judy. Faça. Faça por mim. Judy, você está aí? O que houve? Venha só o que procurava. Vai, Judy. Nunca! Não, nem... Não, nem, nada. Não, nem. Ah! Ah! Ah!!! Ah! Monstros de merda! Sem os títulos estaríamos mortos! O meu banco de compensação não funciona! O quê? Tem certeza? Olha o painel! Eu tô falando que não funciona! Merda! Puta que pariu! Tem que pensar... Não, não! Não vai ter o quê? Você tem a chance de destruir o Sol Negro! Pega isso e vai logo! Não, aquelas coisas vão te matar! Pega a porra do cinto e destrua o condensador! Saia daqui antes que eu mude de ideia! Saia daqui antes que eu mude de ideia! Pega a porra! Não! Nós injetamos um neuroácido que vai colocar você impermanente... Como fizemos com a soma? Está tarde, Judge. Está tarde. Então, deixa eu ir. Está tarde! Não é mais fácil! A gente dá para liderar a bênção, também! Passar a bênção! Não há 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 há! É, não há há há! Está tarde. Passar a bênção! Passar o quê a Jesus! Passar o quê, as pessoas! É, ela é uma piranha. Piranha e bruxa. O que se faz com as bruxas? A gente quer. Eu estou muito cansado das suas histórias. Se eu lhe quer saber, você vai se dar mal. Me devolve a minha filha. Se acalme, Nora. Eu quero ver ela. Minha garotinha. Minha garotinha. Meu Deus, o que está acontecendo, gêmeo? Ele se enforcou no portão perical. Não conseguimos fazer nada. Meu filho. Eu quero ver o meu filho. Arden. Meu gêmeo. Meu irmão. Nós não podemos nos separar. Nossas almas estavam amarradas. Eu amei você. E eu odiei você por anos. Mas você era parte de mim. Não, eu amei você. Não, eu amei você. Eu não sois. Não, eu amei. Cuidado. Não, eu amei você. Não, eu amei você. Não, eu amei. Viver. Sentir. Estar apaixonada. Envelhecer. Tantas coisas que ainda tenho que fazer. O outro lado. O outro mundo. Se tornando o vento. As estrelas. O universo. Estar com Aiden e com quem amei pra sempre. O universo. 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 Jody. Conseguimos. Aiden. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. A CIDADE NO BRASIL Eu vejo coisas à noite. Coisas assustadoras. Digo pra mim mesma que são só pesadelos. Mas sei que não é verdade. Depois que a caixa de Pandora é aberta, não pode mais ser fechada. Não. Não são pesadelos. É o que está pra acontecer. Já morri duas vezes. Não tenho mais medo da morte. A CIDADE NO BRASIL Na próxima vez, eu vou matar todos. Meu Deus, eu estava tão medo de perder você. Não há nada de saber o que vamos encontrar lá embaixo. Quanto tempo temos depois que estamos ativando o self-destroy? Não vem de volta. A CIDADE NO BRASIL É a noite de setembro e eu coloco aqui. Eu não posso fazer isso, amor. Ela é mais do que incrível. Ela é magnífica. Ela está fugindo! Ela está fugindo! Legenda Adriana Zanotto